meu nome é J Everaldo do canal aprendendo com a natureza no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma porquia que eu vou fazer nesse pé de limão é o método que a gente faz pelo caule com uma sacola com terra ou com um pedaço de garrafa como esse aqui a gente bota terra então vocês vão acompanhar o passo a passo ok vamos ao vídeo aqui ó eu preciso desse galho aqui então aqui eu vou cortar mais ou menos aqui vou raspar mas antes eu vou tirar os espinhos para não soar minhas mãos aqui é chamada de Alportia aqui eu tiro a casca em 360 graus aqui ó tirar a casca mais ou menos 4 cm e aí agora remova a casca faz a remoção da casca aqui ó remove a casca com muito cuidado para não cortar a própria madeira para poder não afetar o galho que aqui ele vai enraizar aqui vai ensar a raiz e vai ter aqui o sistema radicular para poder formar a muda depois que tirar toda a casca dá uma raspada aqui ó para tirar toda a seiva aqui ó pronto agora aqui a gente vai introduzir a garrafa pet aqui ó já está feito o corte aqui para ela vir para aqui ó para ela vir para aqui ó agora a gente dá uma a garrafa pet aqui ó a garrafa pet aqui ó e aí ó ó ó ó ó ó ó E para ela não descer Amarrou aqui Agora vamos Fazer outra amarração aqui Para apertar ela aqui Para poder receber o substrato Amarrou aqui Pronto pessoal, agora aqui é o substrato, terra preta adubada Coloca aqui ó Enquanto eu vou finalizar aqui, quando eu terminar eu volto mostrando ok? Pronto pessoal aqui, já está pronta a portia, já está o substrato, agora vou dar uma olhadinha, que é para ele ficar na umidade boa, para ajudar no higienizamento, daqui a passar no mínimo 60 dias mais ou menos já vai estar enraizado aqui, aí a gente possivelmente vai voltar mostrando certo? Agora vou mostrar uma alporquia que já está feita ali produzindo certo? Então neste instante eu estou lá mostrando. Olha aí pessoal, pronto aqui está a alporquia de limão Taiti, a mesma variedade que foi feita lá alporquia, aqui também é uma alporquia que foi feita há alguns meses, eu não tenho nenhuma precisão de quantos meses tem essa alporquia, mas veja que muda linda, olha aqui a produção dessa muda aí, vendo vários limão, aqui tem até o castro ainda, o limão produzindo bem e é o limão Taiti, praticamente é uma das melhores qualidades de limão, então você vê olha aí a produção, é um pezinho novo, essa muda, creio eu que se tiver aqui uns oito meses mais ou menos, então está num vaso bom, substrato bom e agora ela está, só tende a produzir bastante aqui, dá um zoom aqui bem pertinho para ver aqui vários botãozinho de flor saindo aqui, tá vendo? Então para você ver a eficácia da alporquia, certo? Então se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, se for inscrito, bem vindo a esse canal, tá bom? E compartilha com os amigos, ativa o sininho vídeo para receber novas notificações, novos vídeos que eu irei postar, ok? E também comenta para saber como é que você está achando aí o desenvolvimento do canal, tá bom? Fica com Deus e abençoe, até o próximo vídeo.